Hei, 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 dá mais um Chops Hei, 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 dá outro Chops Se falta Chops a festa perde animação Hei, 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 dá mais um Chops Hei, 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 dá outro Chops Corre, corre seu garçom, tá fazendo um calorão Aproveita a viagem, já traz dois em cada mão Corre, corre seu garçom, eu não sou camelorão Aproveita a viagem, mata a sede do alemão Um alemão, já bebe muito Chops Hei, 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 dois alemão, já bebe muito mais Hei, 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 três alemão, começa a confusão Quatro alemão, bebe de cair no chão Hei, 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 dá mais um Chops Hei, 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 dá outro Chops Se falta Chops, a festa perde animação Hei, 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 dá mais um Chops Hei, 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 dá outro Chops Corre, corre seu garçom, tá fazendo um calorão Aproveita a viagem, já traz dois em cada mão Corre, corre seu garçom, eu não sou camelorão Aproveita a viagem, mata a sede do alemão Um alemão, come muito Chops Hei, 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 dois alemão, já come muito mais Hei, 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 três alemão, aumenta a pressão Quatro alemão, tá um bando de peidão Hei, 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 dá mais um Chops Hei, 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 dá outro Chops Se falta Chops, a festa perde animação Hei, 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 dá mais um Chops Hei, 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 dá outro Chops Corre, corre seu garçom, tá fazendo um calorão Aproveita a viagem, já traz dois em cada mão Corre, corre seu garçom, eu não sou camelorão Aproveita a viagem, mata a sede do alemão Um alemão, quando ri da cagalhada Dois alemão, cagalha muito mais Três alemão, cagalha de montão Quatro alemão, dá quatro cagalhão Ha, 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 dá mais um Chops Hei, 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 dá outro Chops Se falta Chops, a festa perde animação Hei, 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 dá mais um Chops Hei, 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 dá outro Chops Corre, corre seu garçom, tá fazendo um calorão Aproveita a viagem, já traz dois em cada mão Corre, corre seu garçom, eu não sou camelorão Aproveita a viagem, mata a sede do alemão Um alemão, toma Chops, faz xixi Dois alemão, xixizeia muito mais Três alemão, provoca inundação Quatro alemão, fica cupido na mão Hei, 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 dá mais um chops Hei, 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 dá outro chops Se falta chops, a festa perde animação Hei, 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 dá mais um chops Hei, 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 dá outro chops Corre, corre seu garçom, tá fazendo um calorão Aproveita a viagem, já traz dois em cada mão Corre, corre seu garçom, eu não sou camelo não Aproveita a viagem, mata a sede do alemão E o Fritz ficou a pé Lá na esquina Ele tinha acabado A gasolina Ele tinha de carona Ficou bravo, então gritou Ia, ia, ó Ia, 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 ó A paquera do seu Fritz É bailarina É por isso que ela tem A perna brina Faz dieta só com pó E margarina Quando dança, encanta o Fritz Ia, ia, ó Ia, 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 ia, ó Ia, 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 ó Ia, 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 ó Ia, 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 ó Então se casou com o Fritz A bailarina Ela é uma gatinha Uma felina E o Fritz é movido A vitamina Como é lindo esse amor Ia ia ó Ia 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 ó O Fritz é um bicho ligero É vaselina E vou lá pra casa dele A bailarina Pra fazer gneco gneco Lá na piscina Ela quase que esmaiou Ia ia ó Ia 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 ia ó Então se casou com o Fritz A bailarina A bailarina Ela é uma gatinha Uma felina E o Fritz é movido A vitamina É lindo esse amor Ia ia ó Ia 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 Manhê, manhê, manhê Tá me dando uma coisa, tá me dando uma coisa Manhê, não sei o que que é Me dá essa coisa quando eu vejo uma mulher Manhê, 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 manhê Tá me dando uma coisa, tá me dando uma coisa Manhê, não sei o que que é Me dá essa coisa quando eu vejo uma mulher Quando eu era pequenininho, minha mãe me dava leite Mas agora que sou grande, minha mãe me dá borete Quando eu era pequenininho, fazia cocô nas casas Mas agora que sou grande, só uso papel higiene Manhê, manhê, manhê Tá me dando uma coisa, tá me dando uma coisa Manhê, não sei o que que é Me dá essa coisa quando eu vejo uma mulher Manhê, 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 manhê Tá me dando uma coisa, tá me dando uma coisa Manhê, não sei o que que é Me dá essa coisa quando eu vejo uma mulher Quando eu era pequenininho, eu brigava com as meninas Porque elas me chamavam de filhote de arimu Agora que sou grandinho, fiz as paz com todas elas E por elas sou mais bobo que filhote de anu Quando eu era pequenininho, não falava quase nada Mas prestava atenção, quando via um palavrão Alguém dizia um nome feio Eu já tava na escuta, o primeiro que aprendi Foi um talos guia da puta Manhê, manhê, manhê Tá me dando uma coisa, tá me dando uma coisa Manhê, não sei o que que é Me dá essa coisa quando eu vejo uma mulher Manhê, 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 manhê Tá me dando uma coisa, tá me dando uma coisa Manhê, não sei o que que é Me dá essa coisa quando eu vejo uma mulher Quando eu era pequenininho, mamãe limpava o meu bumbum Ela achava engraçado quando eu soltava um pum Agora que sou grandinho, não tem mais moleza não Quando solto um puzinho, sai daí seu porcalhão Manhê, manhê, manhê Tá me dando uma coisa? Tá me dando uma coisa? Manhê, não sei o que que é Me dessa coisa quando eu vejo uma mulher Manhê, 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 manhê Tá me dando uma coisa? Tá me dando uma coisa? Manhê, não sei o que que é Me dessa coisa quando eu vejo uma mulher A minha namorada me pegou no colarinho Quer que eu casei com ela pra criar nosso filhinho Diz que foi naquela noite que eu cobri ela de beijo A lua cheia lá no céu e a vaca indo pro brejo Ela diz que não queria, que só dizia não Não, 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 não Não para! Não, não, não Daqui eu não desgrudo e já que começaste Agora bota tudo! Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não para! Não, não, não Daqui eu não desgrudo e já que começaste Agora bota tudo! A minha namorada me pegou no colarinho Quer que eu casei com ela pra criar nosso filhinho Diz que foi naquela noite que eu cobri ela de beijo A lua cheia lá no céu e a vaca indo pro brejo Ela diz que não queria, que só dizia não Não, não, não Não, não para! Não, não, não Daqui eu não desgrudo e já que começaste Agora bota tudo! Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não para! Não, não, não Daqui eu não desgrudo e já que começaste Agora bota tudo! A mãe dela diz que sou um sem vergonha, um cachorro, um safado, um vagabundo infeliz Mas se acaso eu quisesse gênero dela, casando com a filha dela, eu vou ser muito feliz A mãe dela diz que sou um sem vergonha, um cachorro, um safado, um vagabundo infeliz Mas se acaso eu quisesse gênero dela, casando com a filha dela, eu vou ser muito feliz Eu vou ser muito feliz Não, não, não Não, 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 cara Não, 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 daqui eu não desgrudo E já que começaste Agora bota tudo Os italianos que vieram do Brasil Se multiplicaram Tiveram muito filhos E hoje onde que a gente vai Tassim de italianos E todos que é lugar Os italianos que vieram Os italianos que vieram do Brasil Se multiplicaram Tiveram muito filhos E hoje onde que a gente vai Tassim de italianos E todos que é lugar Filhos de Veneto Filhos de Trentinos E só está cheio Para os lados do sul E no Paraná Santa Catarina E outros tantos No Rio Grande do Sul Filhos de Veneto Filhos de Trentinos E só está cheio Para os lados do sul E no Paraná Santa Catarina E outros tantos No Rio Grande do Sul Por isso temo que cantar Por isso temo que cantar Viva italiani Viva italiani E mais um vino Para comemorar Viva italiani De todos os lugares Por isso temo que cantar Por isso temo que cantar Viva italiani Viva italiani E mais um vino E mais um vino Para comemorar Viva italiani E de todos os lugares Sacramento Também em São Paulo La coisa é grande Por isso temo que cantar Por isso temo que cantar Viva italiani Viva italiani Viva italiani E mais um vino Para comemorar Viva italiani E de todos os lugares Eco Queremos mandar um abraço Para os italiani Para os italiani De Santa Felicidade Em Curitiba Ponta Grossa Cascavel Céu Azul Matelândia E Medianeira E Santa Catarina Rodeio Ascura Nova Trento Tayório Do Sul Criciúmo Do Sanga Nova Veneza E outras tantas E por essa gringaiada Gaúcha Buenacha Uma barbaridade De Cassia Garibaldi Bento Santa Maria E por aí afora Tudo machão Machão da maçonaria? Não, não, não Machão de macho De gaúcho macho Ah, sim E mais um abraço Para os oriões De São Paulo Do Braz Do Bexiga E de todo o Brasil Por isso temos que cantar Por isso temos que cantar Viva italiani Viva italiani E mais um vino Para comemorar Viva italiani De todos os lugares Por isso temos que cantar Por isso temos que cantar Viva italiani Viva italiani E mais um vino Para comemorar Viva italiani De todos os lugares Viva italiani Viva italiani Tres bandoleros Entraram em casa Robaram toda mi grana E chaca, 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 chaca Mi mujer E se isso não basta Se miraram para mi bunda E se não sou bem ligerito 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 Até mais um Ai, 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 ai Ai, 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 ai A la fucha Mala cara Mala cara Tres bandoleros entraram em minha casa, roubaram toda a minha grana E chaca, 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 que é minha mulher Ai que terrible compadre E se isso não basta, se miraram para minha bunda E se não sou bem ligerito, eles iriam me comer Ai, 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 ai Caramba, ai que barra Coitada de minha bunda Coase aqui entra em la vara Pobrecita de minha mulher Se os bandoleros não volverão En la ceba e enloquecer E vive o Mercosur, e vive o Mercosur Se não sou bem ligerito, ele iriam me comer E vive o Mercosur, e vive o Mercosur Se não sou bem ligerito Bosquebó Tchurru, tchurru Tchurru, tchurru Desde os tempos de Adão Desde os tempos de Adão As vezes é Tureza As vezes é Tureza Mas as vezes já é moleza Mas o mundo vai em frente Cada um quebrando calho Todo dia nasce gente Nasce um monte de pirário Sinal de que os homens estão dando conta do recado Às vezes por vontade deles, outras vezes são obrigados É complicada A vida do homem, mas como é complicada A vida do homem, às vezes é moleza Às vezes é dureza Às vezes é dureza, mas às vezes é moleza Onde tu andaste, onde de noite, seu vagabundo? Hoje tu não me escapas, vai bater o ponto aqui em casa Falando de remédio, tem uns de laboratório Uns fazem benzimento, outros usam acessório Tomam chá de caduaba, raspa de chifre de bode Até chá de cipó grosso, e comigo ninguém pode Uma coisa eu te garanto, já usava meu avô Amendoim com a casquinha, disse que nunca tifou Casquinha caía no colo, e lá vinha minha avó Apanava e assoprava, e dele forró botão Apanava e assoprava, e dele forró botão É complicada A vida do homem, mas como é complicada A vida do homem, às vezes é moleza Às vezes é dureza Às vezes é dureza, mas às vezes é moleza Por isso que eu via de vez em quando Minha avó torando a linguim Outro dia ela passava o dia inteiro cantando Ai que felicidade Mas o mundo vai em frente, cada um quebrando o carro Todo dia nasce chame, nasce um monte de pirário Sinal de que os homens estão dando conta do recado Às vezes por vontade, deles outras vezes são complicadas É complicada Caspa de chifre de bode Até chá de cipocroso, e comigo ninguém pode Uma coisa eu te garanto, já usava meu avô Amendoim com a casquinha, disse que nunca tifou Casquinha caía no colo, e lá vinha minha avó Apanava e assoprava, e dele forro a botar Apanava e assoprava, e dele forro a botar Sem você sou como um carro, sem as rodas Sem pneu, sem gasolina, sem farol, sem direção Sem você sou como um chícara sem alça Uma casa sem telhado, uma calça sem botão Sem você sou como um cachorro sem dono Um terneiro desmamado, que levou um coice da vaca Sem você sou como um galo depenado Um peão depauperado, com esta cara de babaca Sem você Não sou ninguém Sem você sou como xepa de cigarro Sou uma lâmpada queimada, motorista sem caminhão Sem você sou barco de casco furado, passarinho de asa quebrada Eu não sou cachorro, não Sem você sou como um monte de bosta, abandonado à beira da estrada Como o mais vil dos dejetos fecais Esturricado pelo sol, encoberto de poeira Ai, 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 ai E nem as boscas querem mais Sem você, sem você Sem você, sem você Sem você Ai, 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 ai Ai, ai, ai Sem você Não sou ninguém Nie, 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 nie Sem você, sem você Sem você, sem você, sem você Ai, 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 sem você Não sou ninguém Sem você sou como um monte de bosta Abandonado à beira da estrada Como mais vindos dejetos fecais Esturricado pelo sol, encoberto de poeira Ai, 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 que nem as moscas querem mais Sem você, sem você, sem você, sem você, sem você Ai, 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 sem você Não sou ninguém, nhen, 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 nhen Sem você, ai, 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 sem você, não sou ninguém. Tem gente que não gosta das bichinhas, tem gente que já gosta das bichinhas. Tem gente que odeia as bichinhas, mas tem gente que adora as bichinhas. Pensando bem, meu neném, elas não fazem malar ninguém. São alegrinhas, umas gracinhas, simpaticinhas, delicadinhas, umas florzinhas, uns amorzinhos, uns frufruzinhos. Salve as bichinhas, salve as bichinhas, quem não é, não sabe como é. Salve as bichinhas, salve as bichinhas, o que ela quer é ser chamada de mulher. Salve as bichinhas, salve as bichinhas, quem não é, não sabe como é. Salve as bichinhas, salve as bichinhas, o que ela quer é ser chamada de mulher. Salve as bichinhas, salve as bichinhas, tem gente que não gosta das bichinhas. Tem gente que já gosta das bichinhas, tem gente que odeia as bichinhas. Mas tem gente que adora as bichinhas. A bichinha, com seu jeitinho, faz de tudo só pra agradar. Raspa a perninha, o seu vaquinho, pinta a boquinha, põe um brinquinho. Com silicone, faz dois peitinhos e arrepita, tudo um bunzinho e lá vai ela. De salto alto, roda a bolsinha, toda dengosa, atingidinha. Faz que não gosta, quando alguém grita, aí gostosa! Salve as bichinhas, salve as bichinhas, quem não é, não sabe como é. Salve as bichinhas, salve as bichinhas, o que ela quer é ser chamada de mulher. Salve as bichinhas, salve as bichinhas, quem não é, não sabe como é. Salve as bichinhas, salve as bichinhas, o que ela quer é ser chamada de mulher. Salve as bichinhas, salve as bichinhas, quem não é, não sabe como é. Gosta de viver no lixo, gosta de viver no lixo. Se ninguém faz nada pra acabar com o lixo, vamos acabar com isso, vamos acabar com isso. Tem gente boa que é com o certo, bicho, gosta de viver no lixo, gosta de viver no lixo. Joga no lixo, joga no lixo, joga no lixo, não joga no rio, não joga na mata, não joga no mar. Joga no lixo, joga no lixo, joga no lixo, a terra é linda, é muito linda, é pra se amar. Joga no lixo, 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 joga no lixo Formosa e sagrada, fazer sujeira, não tá com nada A terra é muito bela e abençoada, fazer sujeira, não tá com nada A terra é formosa e sagrada, fazer sujeira, não tá com nada A terra é muito bela e abençoada, fazer sujeira, não tá com nada Joga no lixo, show! Joga no lixo, show! Não joga no rio, não joga na mata, não joga no mar Joga no lixo, show! Joga no lixo, show! A terra é linda, é muito linda, é pra se amar Joga no lixo, show! Joga no lixo, show! Não joga no rio, não joga na mata, não joga no mar Joga no lixo, show, joga no lixo, show A terra é linda, é muito linda pra se amar Se ninguém faz nada pra acabar com o lixo Vamos acabar com isso, vamos acabar com isso Tem gente boa que é como certo, bicho Gosta de viver no lixo, gosta de viver no lixo Joga no lixo, show, joga no lixo, show Não joga no rio, não joga na mata, não joga no mar Joga no lixo, show, joga no lixo, show A terra é linda, é muito linda, é pra se amar Joga no lixo, show, joga no lixo, show Não joga no rio, não joga na mata, não joga no mar Joga no lixo, show, joga no lixo, show A terra é linda, é muito linda, é pra se amar Música Marchão brasileiro não tá com nada Quem tá com tudo é a mulherada Temo que tirar o chapéu pra mulher independente Que subiu na vida e mostrou que é inteligente Conquistou o seu espaço na garra e na raça Mostrando que não é fraca e também é muito macha A mulherada não tá dando mais moleza Tá tudo indo a luta sem perder sua beleza E onde ela pode vai botando a colher Sabe que ninguém resiste ao sorriso de mulher Marchão brasileiro não tá com nada Quem tá com tudo é a mulherada Marchão brasileiro não tá com nada Quem tá com tudo é a mulherada Marchão brasileiro não tá com nada Quem tá com tudo é a mulherada Marchão brasileiro não tá com nada Quem tá com tudo é a mulherada Temos grandes cozinheiras, outras são decoradoras Espertas empresárias, excelentes professoras Médicas veterinárias, até grandes jogadoras Ontem eram dominadas, hoje são dominadoras Mulher motorista, mulher delegada Mulher economista, mulher deputada Mulher jornalista, mulher advogada Ninguém segura essa mulherada Machão brasileiro não tá com nada Quem tá com tudo é a mulherada Machão brasileiro não tá com nada Quem tá com tudo é a mulherada Machão brasileiro não tá com nada Quem tá com tudo é a mulherada Machão brasileiro não tá com nada Quem tá com tudo é a mulherada Não quero ser puxa-saco, puxa-saco das mulheres Mesmo porque elas nem têm esse troço feio pendurado Só quero que não esqueçam de dar carinho pra nós Que é por causa da mulher que o homem vive apaixonado Não quero ser puxa-saco, puxa-saco das mulheres Mesmo porque elas nem têm esse troço feio pendurado Só quero que não esqueçam de dar carinho pra nós Que é por causa da mulher que o homem vive apaixonado Por isso eu digo, viva as mulher, viva as mulher, viva as mulher Por isso eu digo, viva as mulher A coisa que eu mais gosto é que elas peguem do meu pé A coisa que eu mais gosto é que elas peguem no meu pé Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco, tá todo mundo louco pela Locopeia Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco, a Locopeia é a mãe da Centopeia É a mãe, é a mãe, é a mãe da Centopeia É a mãe, é a mãe, a Locopeia é a mãe da Centopeia A Centopeia faz zigue-zague, a Locopeia vai tchaca-tchaca A Centopeia faz zigue-zague, a Locopeia vai tchaca-tchaca, tchaca-tchaca É a mãe, é a mãe, é a mãe É a mãe, é a mãe, é a mãe A loucopeia é a mãe da zentopeia É a mãe, é a mãe, é a mãe A loucopeia é a mãe da zentopeia Sim, bairro, é verdade que o Neurino é a mãe da Locopéia e da Centopéia? Não, França, até vou te dizer um segredo, mas não fala pra ninguém, ele é o pai Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco, tá todo mundo louco pela Locopéia Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco, a Locopéia é a mãe da Centopéia É a mãe, é a mãe, é a mãe, é a mãe, é a centopéia É a mãe, é a mãe, a Locopéia é a mãe da Centopéia Fazendo péia, vai zigue-zague, a Locopéia Vai chaca-chaca Fazendo péia, vai zigue-zague, a Locopéia Vai chaca-chaca, chaca-chaca, zigue-zague É a mãe, é a mãe, é a mãe É a mãe, é a mãe, é a mãe A Locopéia é a mãe da Centopéia É a mãe, é a mãe, é a mãe É a mãe, é a mãe, é a mãe A lúculpeia é a mãe da zentopeia Tchaca, tchaca, zigue-zague, zigue-zague Tchaca, tchaca, zigue-zague Tchaca, 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 zigue-zague Tá liberado o palavrão Puta merda, ai que bom O que que adiantou tanta censura O que que resolveu a ditadura Por que se perdeu tanto tempo com a repressão E o papo dessas leléias que inventaram o pecado O inferno e o diabo pra poder vender o perdão Tá liberado o palavrão Puta merda, ai que bom Tá liberado o palavrão Puta merda, ai que bom Nosso amigo lá de cima Castiga quem oprime Quem dá uma de safado pra cima do seu irmão Dessa lei ninguém escapa Dessa lei ninguém se safa Seja patrão, seja pião ou seja papa Tá liberado o palavrão Tá liberado o palavrão Puta merda, ai que bom Tá liberado o palavrão Tá liberado o palavrão Puta merda, ai que bom Agora eu quero falar Agora eu quero gritar Merda E mandar esses babacas Pra toita que pariu Agora eu quero falar Porra Agora eu quero gritar Merda E mandar esses babacas Pra toita que pariu O que que adiantou tanta censura O que que resolveu a ditadura Por que se perdeu tanto tempo Com a repressão E o papo dessas releias Que inventaram o pecado O inferno e o diabo Pra poder vender o perdão Tá liberado o palavrão Tá liberado o palavrão Tá liberado o palavrão Puta merda, ai que bom Tá liberado o palavrão Tá liberado o palavrão Tá liberado o palavrão Puta merda, ai que bom Agora eu quero falar Porra Agora eu quero gritar Merda E mandar esses babacas Pra toita que pariu Agora eu quero gritar Agora eu quero gritar Agora eu quero gritar Agora eu quero gritar Merda E mandar esses babacas Pra poder vender o palavrão Pra poder vender o palavrão Pra poder vender o palavrão Meu avô Amendoim com a casquinha Disse que nunca pifou Casquinha caia no colo E lá vinha minha avó Apanava e assoprava E dele forró botar Apanava e assoprava E dele forró botar Sem você sou como um carro Sem as rodas Sem pneu Sem gasolina Sem farol Sem direção Sem você sou como um xícara Sem alça Uma casa sem telhado Uma calça sem botão Sem você sou como um cachorro Sem dono Um terneiro desmamado Que levou um coice da vaca Sem você sou como um galo depenado Um peão depauperado Com esta cara de pavaca Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Ai, 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 ai Sem você sou como xepa de cigarro Sou uma lâmpada queimada, motorista sem caminhão Sem você sou barco de casco furado, passarinho de asa quebrada Eu não sou cachorro não, sem você sou como um monte de bosta Abandonado à beira da estrada, como o mais vil dos dejetos fecais Esturricado pelo sol, encoberto de poeira Ai, 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 e nem as moscas querem mais Sem você, sem você, sem você, sem você Ai, 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 ai Sem você Não sou ninguém, em, 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 em Sem você, sem você, sem você, sem você Sem você Ai, 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 sem você Não sou ninguém Sem você sou como um monte de bosta Abandonado à beira da estrada Como mais vindo os dejetos fecais Esturricado pelo sol Encoberto de poeira Ai, 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 ai Que nem as moscas querem mais Sem você, sem você, sem você Sem você, sem você Ai, 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 sem você Não sou ninguém Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan Música Tem gente que não gosta das bichinhas Tem gente que já gosta das bichinhas Tem gente que odeia as bichinhas Mas tem gente que adora as bichinhas Pensando bem, meu neném Elas não fazem mal a ninguém São alegrinhas, umas gracinhas Simpaticinhas, delicadinhas Umas florzinhas, uns amorzinhos Uns brufruzinhos Salve as bichinhas, salve as bichinhas Quem não é, não sabe como é Salve as bichinhas, salve as bichinhas O que ela quer é ser chamada de mulher Salve as bichinhas, salve as bichinhas Quem não é, não sabe como é Salga as bichinhas, salga as bichinhas O que ela quer é ser chamada de mulher Tem gente que não gosta das bichinhas Tem gente que já gosta das bichinhas Tem gente que odeia as bichinhas Mas tem gente que adora as bichinhas A bichinha, com seu jeitinho Mais de tudo, só pra agradar Raspa a perninha, o sovaquinho Pinta a boquinha, põe um brinquinho Um silicone, faz dois peitinhos E arrepita, um bumbuzinho E lá vai ela, de salto alto Roda a bolsinha, toda dengosa Atingidinha, mas que não gosta Quando alguém grita, aí gostosa! Salve as bichinhas, salve as bichinhas Quem não é, não sabe como é Salve as bichinhas, salve as bichinhas O que ela quer é ser chamada de mulher Salve as bichinhas, salve as bichinhas Quem não é, não sabe como é Salve as bichinhas, salve as bichinhas O que ela quer é ser chamada de mulher Se ninguém faz nada pra acabar com o lixo Vamos acabar com isso Vamos acabar com isso Tem gente boa que é como o certo bicho Gosta de viver no lixo Gosta de viver no lixo Se ninguém faz nada pra acabar com o lixo Vamos acabar com isso Vamos acabar com isso Tem gente boa que é como o certo bicho Gosta de viver no lixo Gosta de viver no lixo Joga no lixo Gosta de viver no lixo Não joga no rio, não joga na mata Não joga no mar Joga no lixo A terra é linda, é muito linda É pra se amar Joga no lixo Joga no lixo, show, joga no lixo, show, não joga no rio, não joga na mata, não joga no mar Joga no lixo, show, joga no lixo, show, a terra é linda, é muito linda, é pra se amar A terra é formosa e sagrada, fazer sugira, não tá com nada A terra é muito bela e abençoada, fazer sugira, não tá com nada A terra é formosa e sagrada, fazer sugira, não tá com nada A terra é muito bela e abençoada, fazer sugira, não tá com nada Joga no lixo, show, joga no lixo, show, não joga no rio, não joga na mata, não joga no mar Joga no lixo, show, joga no lixo, show, a terra é linda, é muito linda, é pra se amar Joga no lixo, show, joga no lixo, show, não joga no rio, não joga na mata, não joga no mar Joga no lixo, show, joga no lixo, show, a terra é linda, é muito linda, é pra se amar Se ninguém faz nada pra acabar com o lixo Vamos acabar com isso, vamos acabar com isso Tem gente boa que é como o certo bicho Gosta de viver no lixo, gosta de viver no lixo Joga no lixo, joga no lixo, não joga no rio, não joga na mata, não joga no mar Joga no lixo, joga no lixo, a terra é linda, é muito linda, é pra se amar Joga no lixo, joga no lixo, não joga no rio, não joga na mata, não joga no mar Joga no lixo, show, joga no lixo, show A terra é linda, é muito linda pra se amar Machão brasileiro não tá com nada Quem tá com tudo é a mulherada Machão brasileiro não tá com nada Quem tá com tudo é a mulherada Machão brasileiro não tá com nada, quem tá com tudo é a mulherada Temo que tirar o chapéu pra mulher independente Que subiu na vida e mostrou que é inteligente Conquistou o seu espaço, na garra e na raça Mostrando que não é fraca e também é muito macho A mulherada não tá dando mais moleza Tá tudo indo a luta sem perder sua beleza E onde ela pode vai botando a colher Sabe que ninguém resiste ao sorriso de mulher Machão brasileiro não tá com nada, quem tá com tudo é a mulherada Machão brasileiro não tá com nada, quem tá com tudo é a mulherada Machão brasileiro não tá com nada, quem tá com tudo é a mulherada Machão brasileiro não tá com nada, quem tá com tudo é a mulherada Temos grandes cozinheiras, outras são decoradoras Espertas empresárias, excelentes professoras, médicas veterinárias Até grandes jogadoras, ontem eram dominadas, ontem são dominadoras Mulher motorista, mulher relegada, mulher economista, mulher deputada Mulher jornalista, mulher advogada Ninguém segura essa mulherada Machão brasileiro não tá com nada, quem tá com tudo é a mulherada Machão brasileiro não tá com nada, quem tá com tudo é a mulherada Não quero ser puxa-saco, puxa-saco das mulheres Mesmo porque elas nem têm estroço feio pendurado Só quero que não esqueçam de dar carinho pra nós Que é por causa da mulher que o homem vive apaixonado Não quero ser puxa-saco, puxa-saco das mulheres Mesmo porque elas nem têm estroço feio pendurado Só quero que não esqueçam de dar carinho pra nós Que é por causa da mulher que o homem vive apaixonado Por isso eu digo, viva as mulheres A coisa que eu mais gosto é que elas peguem no meu pé Por isso eu digo, viva as mulheres Viva as mulheres Por isso eu digo, viva as mulheres A coisa que eu mais gosto é que elas peguem no meu pé Agora tá aqui o Nerido pra falar uma coisa pra nós Olha nós aqui, todo mundo junto, comendo pastel mais uma vez Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco Pela Locopeia Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco A Locopeia é a mãe da Centopeia É a mãe, é a mãe, é a mãe, é a mãe da Centopeia É a mãe, é a mãe, a Locopeia é a mãe da Centopeia A Centopeia Vai zigue-zague Vai zigue-zague Vai zigue-zague É a mãe, é a mãe, é a mãe, é a mãe, é a mãe É a mãe, é a mãe, é a mãe! A Loco Peia é a mãe da Seno Peia. Sim, mas é verdade que o Diorino é a mãe da Loco Peia Não, França, até vou te dizer um segredo, mas não fala pra ninguém, ele é o pai Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco, tá todo mundo louco pela loucopéia Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco, a loucopéia é a mãe da centopeia É a mãe, é a mãe, é a mãe, é a centopeia, é a mãe, é a mãe, a loucopéia é a mãe da centopeia A centopeia vai zigue-zague, a loucopéia vai tchaca-chaca A centopeia vai zigue-zague, a loucopéia vai tchaca-chaca É a mãe, é a mãe, é a mãe É a mãe, é a mãe, é a mãe É a mãe, é a mãe, é a mãe A loucopéia é a mãe da centopeia É a mais, é a mais, é a mais É a mais, é a mais, é a mais É a mais, é a mais, é a mais A loucopeia é a mais da sendo peia A dame de todos os lugares Queremos mandar um abraço para os talheres de Santa Felicidade Em Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Céu Azul, Matelândia e Medianeira E Santa Catarina, Rodeio, Ascura, Nova Trento, Tayório do Sul Criciúmo, Ruçanga, Nova Veneza e outras tantas E por essa gringaiada gaúcha, vô e nasça uma barbaridade De Cacinha, Garibaldi, Bento, Santa Maria e por aí afora Tudo machão Machão da machonaria? Não, 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 machão de macho, de gaúcho macho Ah, sim, é mais um abraço para os oriões de São Paulo Do Braz, do Bexiga e de todo o Brasil, toy Por isso temos que cantar, por isso temos que cantar Viva Italiani, Viva Italiani É mais um vinho para comemorar Viva Italiani de todos os lugares Por isso temos que cantar, por isso temos que cantar Viva Italiani, Viva Italiani É mais um vinho para comemorar Viva Italiani de todos os lugares Viva Italiani, Viva Italiani, Viva Italiani 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 E se não bastasse, mirarão para a minha bunda E se não sou bem ligerito Eles iriam me comer Tres bandoleros entraram em minha casa Robarão toda a minha plata E chaca, 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 chaca E minha mulher E se não bastasse, mirarão para a minha bunda E se não sou bem ligerito Eles iriam me comer Ai, 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 ai Caramba, ai, quibarra Me chutaram no traseiro Le deram um tapo na cara Ai, 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 ai Mala, pucha, mala cara Coitada de minha bunda Coitada de minha bunda Tres bandoleros entraram em minha casa Robarão toda a minha grana E chaca, 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 chaca E minha mulher Ai, que terrible, compadre E se não bastasse, mirarão para a minha bunda E se não sou bem ligerito Eles iriam me comer Ai, 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 ai Caramba, ai, quibarra Coitada de minha bunda Coitada de minha bunda Cuase aqui entra em la vara E minha mulher Pobrecita de minha mulher Se nos bandoleros não voltar Ela se vai enloquecer E vive o Mercosur, e vive o Mercosur Se não é meu irmão, vai apañar-te em Itaipu E vive o Mercosur, e vive o Mercosur Se não é meu irmão Os que vai, churru chuchu Essa música é uma homenagem pra todos aqueles pachão Que já deram uma falhada uma vez Desde os tempos de Adão, os homens têm um problema Às vezes a coisa falha, não tem jeito, não funciona A mulher diz não faz mal Quem sabe outra vez Vou fazer aquela chamada Dessa que tu já é freguês É complicada A vida do homem Mas como é complicada A vida do homem Às vezes é moleza Às vezes é dureza Às vezes é dureza Mas às vezes é moleza Mas o mundo vai em frente Cada um quebrando calho Todo dia nasce gente Nasce um monte de pirário Sinal de que os homens estão dando conta do recado Às vezes por vontade deles Outras vezes são obrigados É complicada A vida do homem Mas como é complicada A vida do homem Às vezes é moleza Às vezes é dureza Às vezes é dureza Mas às vezes é moleza Onde tu andaste? Onde tem noite, seu raca-ponto? Hoje tu não me escapas Vai bater o ponto aqui em casa Falando de remédio Tem uns de laboratório Uns fazem pensimento Outros usam acessório Tomam chá de caduaba Raspa de chifre de bode Até chá de cipó groso E comigo ninguém pode Uma coisa eu te caranto Já usava meu avô Amendoim com a casquinha Disse que nunca pifou Casquinha caía no colo E lá vinha minha avó Apanava e assoprava E dele forró botão Apanava e assoprava E dele forró botão É complicada A vida do homem Mas como é complicada A vida do homem Às vezes é moleza Às vezes é dureza Às vezes é dureza Mas às vezes é moleza Por isso que eu via de vez em quando Minha avó torando Amendoim Outro dia ela passava o dia inteiro Cantando Ai que felicidade Mas o mundo vai em frente Cada um quebrado cai Todo dia nasce chame Nasce um monte de pirário Sinal de que os homens Estão dando conta do recado Às vezes por vontade E deles outras vezes são complicadas É complicada A vida do homem Mas como é complicada A vida do homem Às vezes é moleza Às vezes é dureza Às vezes é dureza Mas às vezes é moleza Falando de remédio Tem uns de laboratório Uns fazem benzimento Outros usam acessório Toma um chá de catuaba Raspa de chifre Que pode até chá uma coisa Manhê Não sei o que que é Me dá essa coisa Quando eu vejo uma mulher Manhê, manhê Manhê, manhê, manhê Tá me dando uma coisa Tá me dando uma coisa Manhê Não sei o que que é Me dá essa coisa Quando eu vejo uma mulher Quando eu era pequenininho Minha mãe me dava leite Mas agora que sou grande Minha mãe me dava leite Quando eu era pequenininho Fazia cocô nas casas Mas agora que sou grande Só uso papel higiênico Manhê, manhê, manhê Tá me dando uma coisa Tá me dando uma coisa Manhê Não sei o que que é Me dá essa coisa Quando eu vejo uma mulher Manhê, manhê Manhê, manhê, manhê Tá me dando uma coisa Tá me dando uma coisa Manhê Manhê Não sei o que que é Me dá essa coisa Quando eu vejo uma mulher Quando eu era pequenininho Eu brigava com as meninas Porque elas me chamavam De filhote de arimu Agora que sou grandinho Fiz as paz com todas elas E por elas sou mais bobo Que filhote de anu Quando eu era pequenininho Não falava quase nada Mas prestava atenção Quando ouvia um palavrão Alguém dizia um nome feio Eu já tava na escuta O primeiro que aprendi Foi o tal Filha da puta Manhê, manhê, manhê Tá me dando uma coisa Tá me dando uma coisa Manhê Não sei o que que é Me dá essa coisa Quando eu vejo uma mulher Manhê, manhê Manhê, manhê, manhê Tá me dando uma coisa Tá me dando uma coisa Manhê Não sei o que que é Me dá essa coisa Quando eu vejo uma mulher Quando eu era pequenininho, mamãe limpava o meu bumbum Ela achava engraçado quando eu soltava um pum Agora que sou grandinho, não tem mais moleza não Quando eu solto um punzinho, sai daí seu porcalhão Manhê, manhê, manhê Tá me dando uma coisa, tá me dando uma coisa Manhê, não sei o que que é Me dessa coisa quando eu vejo uma mulher Manhê, 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 manhê Tá me dando uma coisa, tá me dando uma coisa Manhê, não sei o que que é Me dessa coisa quando eu vejo uma mulher A minha namorada me pegou no colarinho É que eu casei com ela pra criar nosso filhinho Diz que foi naquela noite que eu cobri ela de beijo A lua cheia lá no céu e a vaca indo com o brejo Ela diz que não queria, que só dizia não Não, 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 não Não para! Não, 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 daqui eu não desgrudo E já que começaste Agora bota tudo Não, 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 não para Não, 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 daqui eu não desgrudo E já que começaste Agora bota tudo A minha namorada me pegou no colarinho Que é que eu casei com ela pra criar nosso filhinho Diz que foi naquela noite que eu cobri ela de beijo A lua cheia lá no céu e a vaca indo com o brejo Ela diz que não queria, que só dizia não Não, 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 não Não, 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 daqui eu não desgrudo E já que começaste Agora bota tudo Não, 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 não para Não, 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 não Se eu quiser ser gênero dela, casando com a filha dela, eu vou ser muito feliz A mãe dela diz que sou um sem vergonha, um cachorro, um safado, um vagabundo, um infeliz Mas se acaso eu quiser ser gênero dela, casando com a filha dela, eu vou ser muito feliz Eu vou ser muito feliz Não, 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 cara Não, 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 daqui eu não desgrudo, e já que começaste Agora bota tudo Os italianos que vieram pro Brasile, se multiplicaram, tiveram muito filha E hoje onde que que a gente vai, da sin de italiani, em todos que é lugar Os italianos que vieram pro Brasile, se multiplicaram, tiveram muito filha E hoje onde que que a gente vai, da sin de italiani, em todos que é lugar Filhos de Veneto, filhos de Trentinos, e sota asceio pros lados do sul E no Paraná, Santa Catarina, e altri tantos no Rio Grande do Sul Por isso temo que cantar, por isso temo que cantar Viva italiani, viva italiani E mais um vino pra comemorar Viva italiani de todos os lugares Por isso temo que cantar, por isso temo que cantar Viva italiani, viva italiani E mais um vino pra comemorar Viva italiani de todos os lugares Sacramento Também em São Paulo A coisa é grande Tem italiani de todos os lugares Diz que São Paulo merece o diploma Tem mais italiani do que a própria Roma Tem da Sicília, de Roma e Milão Tem da Calabria e Napolitano Bergamo, Parma e da bella Veneza Chanto Dio como tem italiano Por isso temo que cantar, por isso temo que cantar Viva italiani, viva italiani E mais um vino pra comemorar Viva italiani de todos os lugares Por isso temo que cantar, por isso temo que cantar Viva italiani, viva italiani E mais um vino pra comemorar Viva italiani de todos os lugares Corre, 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 seu garçom Tá fazendo um calorão Aproveita a viagem Já traz dois em cada mão Corre, corre, seu garçom Eu não sou camelorão Aproveita a viagem Mata a sede do alemão Um alemão já bebe muito chops Dois alemão já bebe muito mais Três alemão começa a confusão Quatro alemão bebe de cair no chão Hei, 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 hei Dá mais um chops Hei, 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 hei Dá outro chops Se falta chops a festa perde a animação Hei, 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 hei Dá mais um chops Hei, 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 hei Dá outro chops Corre, corre, seu garçom Tá fazendo um calorão Aproveita a viagem Já traz dois em cada mão Corre, corre, seu garçom Eu não sou camelorão Mas aproveita a viagem Mata a sede do alemão Um alemão come muito chucruti Dois alemão já come muito mais Três alemão aumenta a pressão Quatro alemão dá um bando de peidão Hei, 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 hei Dá mais um chops Hei, 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 hei Dá outro chops Se falta chops Se falta chops A festa perde a animação Hei, 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 hei Dá mais um chops Hei, 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 hei Dá outro chops Corre, corre, seu garçom Tá fazendo um calorão Aproveita a viagem Já traz dois em cada mão Corre, corre, seu garçom Eu não sou camelorão Aproveita a viagem Mata a sede do alemão Um alemão quando ri da cagalhada Dois alemão cagalha muito mais Três alemão cagalha de montão Quatro alemão dá quatro cagalhão Ha, 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 ha Dá mais um chops Hei, 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 hei Dá outro chops Se falta chops A festa perde a animação Hei, 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 hei Dá mais um chops Hei, 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 hei Dá outro chops Corre, corre, seu garçom Tá fazendo um calorão Aproveita a viagem Já traz dois em cada mão Corre, corre, seu garçom Eu não sou camelorão Aproveita a viagem Mata a sede do alemão Um alemão toma chops Faz xixi Hei, hei, hei Dois alemão Xixizeia muito mais Hei, hei, hei Três alemão Provoca inundação Quatro alemão Fica cupindo na mão Hei, 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 hei Dá mais um chops Hei, 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 hei Dá outro chops Se falta chops A festa perde a animação Hei, 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 hei Dá mais um chops Hei, 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 hei Dá outro chops Corre, corre, seu garçom Tá fazendo um calorão Aproveita a viagem Já traz dois em cada mão Corre, corre, seu garçom Eu não sou camelo, não Aproveita a viagem Mata a sede do alemão Eu frizzfico a pé Lá na esquina É que tinha acabado A gasolina Ele tinha de carona Uma delina Ficou bravo, então gritou Ia, ia, ó Ia, 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 ia, ó A paquera do seu Fritz É bailarina É por isso que ela tem A perna briga Faz dieta só com pó E margarina Quando dança encanta o Fritz Ia, 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 ó Ia, 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 ó Ia, 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 ó Ia, 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 ó Ia, ia, ó O Fritz é bicho ligero É fazolina Levo lá pra casa dele A bailarina Pra basegneco gneco Lá na piscina Ela quase te esbagliou Ia ia o Ia 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 ia o Então se casou com o Fritz A bailarina Ela é uma gatinha Uma felina E o Fritz é movido A vitamina Como é lindo esse amor Ia ia o Ia 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 ia o Ia 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 o O Fritz é picio licero Ia vai pra casa dele A bailarina Pra basegneco gneco Lá na piscina Ela quase te esbagliou Ia ia o Ia 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 o Então se casou com o Fritz? A bailarina Ela é uma gatinha Uma felina E o Fritz é movido A vitamina É lindo esse amor Ia ia o Ia 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 ia o Mãe, Mãe, Mãe Amitando uma coisa Amitando uma coisa